Não há obstáculos intransponíveis. Há vontades mais ou menos enérgicas. Isso é tudo. E aí, tudo fantástico com você? Começando aqui com uma citação do livro As Viagens e Aventuras do Capitão Rateras, de 1864, do Júlio Verne, para justamente embalar o espírito desse vídeo aqui, que vai falar, você viu aí no título, de Júlio Verne, o Mestre dos Ares. Na verdade, Júlio Verne passou por diferentes elementos, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Nesse aqui, eu vou focar nas obras que dão uma atenção mais especial ao fascínio que o Verne tinha refletir em suas obras, com essa questão da dominação do ar. Esse elemento que permitia com que seus exploradores, seus viajantes, conseguissem dar a volta ao mundo. Por essa razão, inclusive, que eu vou falar aqui, vou focar, vou falar diferentes obras, mas vou focar em duas delas, que são os 5 Semanas no Balão e também no A Volta ao Mundo de 80 Dias, e falar um pouquinho também do robô, o Conquistador. Quando eu estou falando aqui dessa questão do fascínio e do que o Verne tinha pelo ar, vamos lembrar que a França era um dos locais principais, os países, que mais faziam experimentos com relação a essa questão de como se locomover, como acender e se locomover no ar. O primeiro desafio é fazer o balão subir, fazer o balão subir. Beleza, mas o balão sobe, como é que vai controlar esse negócio? Como é que faz o balão descer? Então, isso aí acabou se tornando uma obsessão de diferentes cientistas, diferentes exploradores. Vamos lembrar que a culminância disso vai ser quando o grande Santos Dumont decola com seu avião, inaugurando uma outra fase. Mas antes disso, a questão que a gente está falando ainda é na parte da dominação, do controle dos balões. E é isso, isso é interessante, a gente vai ver, que isso já aparece na primeira obra do Júlio Verne, que é justamente os 5 Semanas no Balão, que vai dar início não apenas às viagens extraordinárias, mas também a parceria dele com o grande editor, que eu comentei nos últimos vídeos, o Pierre Jules Hetzel. Vai ser a partir daí que o Hetzel vai começar a enxergar um projeto para poder entreter a molecada, os adolescentes, e acabou também capturando a admiração do público adulto, com relação ao mundo que estava se descortinando no século XIX, por conta da tecnologia. Nesse ponto, no 5 Semanas no Balão, o que é interessante a gente notar, é que o Verne consegue pegar a paixão do público da época pelas ações dos exploradores na África. Nesse aspecto aí, o Verne vai usar mapas, relatos, para colocar nos mesmos passos os heróis das suas histórias, quando ele vai colocar o inglês, o doutor Samuel Ferguson, seu amigo escocês, Dick Kenneth, e o empregado Joey, que vão se aventurar de Zanzibar até a África no Níger. Tudo isso numa aventura no balão. Chama a atenção aqui nessa obra, que vai lançar o nome de Gio Verne, como um dos grandes escritores da sua época, a influência do fotógrafo Félix Turnachon, que também é um apaixonado por aerostação, e era mais conhecido como Nadar. O Nadar era um grande fã das potencialidades do balão, porque se hoje a gente tem drones para poder fazer fotos aéreas, o Nadar queria fazer a mesma coisa usando balões. Nadar era amigo de Hetzel, que acabou apresentando para o Gio Verne, e aí eles começaram a conviver. Cinco Semanas do Balão foi publicado em janeiro de 1863. Seis meses depois, olha o alinhamento do Verne com os acontecimentos do seu tempo. O Nadar lança uma grande campanha para a construção de um balão gigantesco de 6 mil metros quadrados. A grande aventura dos viagens extraordinárias estava começando a partir daí. Outra obra também que a gente vê bem a influência do balão é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Lembrando que nessa obra, a volta toda pelo mundo não vai ser feita toda num balão, né? Mas é uma das imagens mais características que embalam as capas dos DVDs, embalam também o trailer do cinema e também a própria capa das edições, é justamente esses viajantes dentro do balão, né? É aqui que vai nascer, talvez, um dos mais conhecidos personagens do Gio Verne, ao lado do Capitão Nemo, que é o explorador Filius Fogger. Lembrando que, apesar do nome, A Volta ao Mundo em 80 Dias, na verdade é a terceira viagem, terceiro romance do Verne, que vai tratar de Volta ao Mundo. Se A Volta ao Mundo em 80 Dias é o terceiro romance do Verne sobre Volta ao Mundo, quais foram, então, os dois primeiros? O primeiro é de 1867, que é Os Físios do Capitão Grant. Já o segundo, de 1869, é o 20.000 Légos Submarinas. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, nós temos essa conhecida aposta que o fleumático, bem aquele estereótipo do britânico, do vitoriano, do século XIX, né? O Filius Fogger faz, que é de completar, de ser capaz de dar a volta ao globo terrestre em menos de 80 dias. Junto com ele, vai o seu ajudante, o francês, Passpartout. O que a gente vai ver aí é a utilização de Verne de todas as últimas novidades dos transportes terrestres e marítimos da época. A construção de estradas de ferro transcontinentais, como até comentei no primeiro vídeo aqui da série, né? A escavação do túnel de Frejus, a utilização do canal de Suez, também na África. E é nessa obra aqui que o Verne consegue capturar o fascínio das pessoas do século XIX. O próprio globo terrestre, visto que é aqui que ele antecipa o sistema de fusos horários, que só iria ser oficialmente adotada em 1884. Lembrando que o romance é de 1872, a cena final é teatral. O Fogg ganha sua aposta na última hora, e mesmo sem se dar conta, depois de ter se fechado sua volta ao mundo com um dia de antecedência, porque aí se deslocou do leste para o oeste. É interessante perceber que se no início o Vigilo Verne era um enorme entusiasta das potencialidades dos balões, dos aerostatos, logo depois, na década de 1880, ele muda radicalmente de perspectiva após um sério acidente que o amigo dele, o Nadar, sofreu em um balão. E a partir daí ele começa a se interessar no potencial do helicóptero, como um meio de transporte do futuro. Essa visão acabaria se transparecendo em diferentes obras, mas principalmente no romance Roburro, o Conquistador, de 1886. Roburro, que na verdade se assemelha muito ao Capitão Nemo dos Ares. Nessa obra, o engenheiro Robur quer mostrar o poder da sua máquina voadora e, para isso, sequestra Uncle Prudent e Phil, que são respectivamente presidente e secretário do Weldon Institute, que é um clube por apaixonados por aerostação. O Roburro quer provar aos dois que o helicóptero é o futuro e acaba levando os prisioneiros para a sua maior invenção, o Albatroz. Albatroz é equivalente ao Nautilus do Vítimo Legos Submarinas. Essa máquina voadora se assemelhava muito a um navio de 30 metros de comprimento que era movido a propulsão elétrica. Tinha 37 mastros, cada um com duas hélices horizontais e podia atingir uma velocidade de 200 km por hora. É nessa obra aí de 1886 que a gente tem a quarta Volta ao Mundo do Júlio Verne. Mas não foi apenas o ar que fascinou o Júlio Verne. Como a gente vai ver no próximo vídeo aqui na série Móbiles e Móbile, a gente vai ver que o mar e principalmente o fundo do oceano exerceu o papel-chave na imaginação e nas viagens extraordinárias desse grande escritor francês. Ok? E aí, gostou desse vídeo? Quer deixar seu comentário? Você já liu o Cinco Semanas no Balão? Já liu a Volta ao Mundo de 30 Dias? Já assistiu as diferentes adaptações cinematográficas? Principalmente o Volta ao Mundo de 30 Dias é muito popular e de diferentes adaptações. Deixe aí seu comentário. Obrigado pela sua presença. Vejo você no próximo vídeo. Até lá.